Laura, o seu documentário me parece, pelo menos na minha visão como espectador, parece surgir a partir de uma inquietação que talvez surgiu com você justamente nesse processo que já é um pouco longo, né, dessa transição do analógico para o digital, mas isso aplicado mais às pessoas comuns, né, que, enfim, tiram as suas selfies na rua, fazem seus registros amadores. Mas isso parte de fato disso que eu estou observando e quando que foi esse momento ao ponto de você decidir fazer um documentário a respeito? Na verdade, quer dizer, eu acho que a ideia do filme nasce da minha relação com essas imagens, quer dizer, eu, digamos, lidando, vendo essas fotografias, vendo as pessoas observando essas fotografias em exposições, vendo as pessoas, digamos, reagindo de forma, com certo encantamento diante dessas imagens da fotografia brasileira, é que me nasce a ideia do filme, quer dizer, uma vontade de compartilhar essa história, compartilhar o trabalho desses fotógrafos com o público mais amplo. Então, esse é o primeiro, a ideia de fazer um filme que contasse a história da fotografia brasileira é o primeiro passo. No segundo momento, digamos, pensando em como relacionar essa história com a realidade que a gente está vivendo, digamos, dessa multiplicação, graças à fotografia digital, do acesso à fotografia e desses milhões de fotografias, digamos, que são feitas diariamente, aí, digamos, essa é uma segunda camada do filme, vamos dizer assim. Então, aí, eu procuro mostrar até a minha própria, como a minha própria visão sobre a questão do fotografia digital, dessa multiplicação de imagens, foi se transformando ao longo da feitura do filme. Na verdade, o filme começa com uma observação, digamos, das pessoas com a câmera apontadas para si, e ao longo do filme, eu fui me dando conta que, além de câmeras apontadas para si, também existiam câmeras apontadas para o país hoje. Então, eu procurei criar um vínculo, digamos, entre passado e presente, achando que, para quem gosta de fotografia, é importante conhecer, digamos, a nossa história, a nossa pré-história fotográfica, para entender a ideia da imagem mesmo de um país, como se forma a imagem do país, e deixar em aberto a possibilidade de a gente pensar como será visto esse país hoje, daqui a 100 anos. O que ficará de tudo isso que a gente vê, todos esses bilhões de fotos que sobem na internet por ano, o que vai ficar? Que lembrança haverá do Brasil de hoje? A do passado, a gente sabe através das imagens desses fotógrafos que eu mostro no filme. Sim. E o quão longo foi o seu processo de pesquisa, uma vez que você aborda desde a chegada da primeira câmera fotográfica no Brasil, que se deu em meados do século XIX, até o que estamos vivendo hoje? Então, quanto tempo durou a sua pesquisa e também as decisões que você tomou na montagem para condensar tudo em um documentário com um pouco mais de 70 minutos? Eu acho, quer dizer, eu tentei... O filme é um recorte muito pessoal. Quer dizer, você, na verdade, existe um número muito maior de fotógrafos que poderiam ter sido contemplados no filme. A pesquisa do documentário entre, digamos, a ideia, montar um projeto, observar os acervos dos diferentes fotógrafos, até o filme ficar pronto, eu acho que a gente está falando aí de três anos, três anos e meio de trabalho. Quer dizer, então, foi o contato com os acervos que foi me dando, digamos, a noção de que fotógrafos poderiam entrar, quais não deveriam entrar. Eu comecei trabalhando, inclusive, com um elenco, digamos, bem maior do que ficou no filme. Mas aí, como eu tinha a clareza de que, no fundo, eu queria falar sobre uma imagem do país que se construiu através da fotografia, e eu queria realmente esse diálogo entre as imagens dos diferentes fotógrafos, quer dizer, esses elos que eu digo, seja temáticos, seja geográficos. Então, isso foi me ajudando a, digamos, a parar as arestas. E aí, na montagem, a gente, digamos, conseguiu fazer uma narrativa, eu acredito, que vem desde a chegada da primeira Câmara aqui em 1840. Nós estamos agora, esse ano, celebrando 180 anos da chegada dessa Câmara. E, de alguma maneira, não explorando exaustivamente, mas abordando também o fenômeno da fotografia digital, da democratização da fotografia, da massificação da imagem fotográfica, e tentando ver se há uma conversa, construir uma conversa possível através desses 180 anos. E me conte como foi essas mudanças pra você na atuação como um diretor de fotografia, porque você até aborda alguns trabalhos que você teve nessa função ao longo do documentário, e eu fico me perguntando, inclusive, sobre as modificações muito drásticas que houve em relação ao suporte, que, desde os anos 80, você tinha que carregar aquele equipamento muito pesado nos ombros, né, Hoje, com um iPhone, você consegue realizar um documentário, um longa-metragem. Como foi pra você essas transformações? O que você vê de positivo e negativo nelas? Você sabe que essas transformações, na verdade, elas existem desde que a fotografia foi inventada. Se você pensar no tamanho da Câmara que o Marco Ferreira carregava, no lombo de uma mula, com uma chapa de vidro de um metro de largura, com não sei quantos assistentes, pra procurar um ponto de vista sobre a cidade do Rio de Janeiro e fazer aquelas fotografias, e como, digamos, isso foi diminuindo, a Câmara Fotográfica foi se tornando mais leve e, consequentemente, foi se democratizando quando chega a Câmara Kodak, etc. Então, na verdade, a chegada da fotografia digital poderia ser encarada um pouco da mesma maneira, por mim. Então, faz parte do nosso trabalho, digamos, estarmos abertos às transformações tecnológicas. Agora, a minha formação dentro desse universo da fotografia fotoquímica, digamos, me deu um método, me deu um conhecimento que tornou extremamente fácil, na verdade, a passagem para a imagem digital. A imagem digital, na verdade, feito, eu já disse mais uma vez, ela enriqueceu as possibilidades expressivas dos diretores de fotografia. A gente tem muito mais recursos, muito mais facilidades para chegarem resultados tão bons quantos a gente tinha no passado. Sim. E minha outra questão é sobre... Já é algo que teve presente em alguma das suas respostas, mas eu gostaria de enfatizar, porque também é uma questão levantada ao fim do seu documentário, sobre o que tudo isso, o que esse acesso, essa democratização da fotografia vai nos levar. Você idealiza alguma resposta para isso? Em relação à preservação, por exemplo, dos arquivos digitais? Ou se a gente vai sofrer uma outra evolução, assim, drástica? Não, eu acho, quer dizer, no documentário, na verdade, eu apenas levanto a questão. O que será de tudo isso, o que vai acontecer com essas imagens? E mais ainda, que imagem ficará, digamos, da nossa sociedade quando a gente olhar essas imagens daqui a 150 anos? Eu não tenho a resposta, mas você abordou muito bem a questão da preservação da mídia digital, que ainda é um problema, é um problema não resolvido, quer dizer, até que ponto essas nuvens vão receber tudo isso? Será que algum dia essa nuvem vai se desfazer? É, dá um pane, né? Dá um pane e a gente vai perder tudo? Então, é uma indagação, na verdade. Eu acho que não há uma resposta, ninguém tem uma resposta precisa. Eu sempre digo, façam backup, imprimam, procurem uma maneira de preservar suas melhores fotos. É, as minhas fotos digitais, as melhores, eu procuro revelar também, que eu já perdi muitos arquivos digitais. É, não, quebra um computador e você perde sua memória. Inclusive, já existe uma pesquisa que, quando tem incêndios, catástrofes, que as pessoas perdem tudo, quando você entrevista as pessoas, o que elas lamentam mais de terem perdido, são as suas fotografias. As pessoas, é a nossa história. E, Lauro, para finalizar, quero saber se você pretende, nesse estágio da sua carreira, investir mais na direção. Porque você fez uma ficção, digo em cinema, né? Fez uma ficção que é o Sonho Sem Fim, ao longo dos anos 80. Recentemente, você trabalhou lá do Paulo Betti, né? E agora você está lançando esse documentário. Pretende-se aventurar com mais frequência, traz as câmeras, como diretor? Olha, eu me sinto, essencialmente, um diretor de fotografia. E são circunstâncias que surgem, que permitiram que eu fizesse alguns filmes. Então, eu estou aberto a fazer novos projetos. Mas não é uma... Eu sempre acho que a minha vocação primeira é ser diretor de fotografia. Entendo. Muito obrigado pela entrevista e desejo sucesso com a Estranho. Está ótimo. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.